Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, meus deus bem-vindos aqui a mais vídeos aqui do nosso canal, beleza? Então eu estou trazendo aqui pra vocês, né, agora basicamente aqui um vídeo, né, que eu acho que vai ajudar aí muitos de vocês aí, beleza? Que no caso estão tendo aqui o problema, né, no caso que eu vou entrar aqui na nova versão do MCP e tal É, vocês que estão tendo aí no caso problemas com crachamento e tal, os lag pra caramba, beleza? No caso o MCP nem passa da tela inicial, nem vem pra cá, né, no caso, no caso acaba crachando aí na hora de estar abrindo, né, galera? Então eu estou trazendo esse vídeo aqui pra mim aqui pra estar ajudando aqui vocês, né, cara? Eu exclusivamente tinha esse problema e eu consegui resolver, né, cara? Às vezes dá uns crachamentozinhos e tal, mas depois fica tudo bem, tudo normal, beleza? Então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, né, cara? Pra no caso aí estar ajudando aqui vocês, beleza? Ou então tentando, né, ajudar, porque no caso eu não sei se vai funcionar com todos vocês aí Mas eu vou fazer o positivo, né, galera, pra ajudar aqui Então, galera, se o vídeo começar, cara, eu já peço apoio de vocês, né, já deixo o seu super like embaixo que é muito palatante, beleza? Se você é novo no canal, né, cara, chegou agora e gostou do nosso conteúdo Se inscreva e ativa o sininho pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Mas, ok, pessoal, chegando de enrolação e bora pro vídeo Então, galera, a primeira dica aqui que eu dou, né, no caso, tipo, se você não está tendo esse problema de crachamento e tal Na hora que você abre o MCP, ele abre normalmente, né, ele não cracha No caso, se você está tendo aqui um problema de lags, né, galera, e tal Se o Minecraft tá muito lagado Tem uma coisa aqui que você pode estar fazendo, né, galera No caso, você vem aqui nas suas... pode estar vindo aqui nas suas opções, beleza? E no caso aqui na parte de armazenamento, né, vocês podem ver que tem essa opção de armazenamento aqui, né Embaixo de recursos globais Você pode estar vindo aqui em armazenamento, né, cara? E no caso aqui vai estar aparecendo aqui todos os dados, beleza? Aqui vai estar aparecendo os seus mundos, os addons e texturas aqui, beleza? Aqui no caso, os addons são os pacotes de comportamentos E no caso, as texturas são os pacotes de texturas, beleza? No caso, o que é que você pode estar fazendo, cara? Você pode estar, no caso, apagando, né, no caso aqui, os addons e as texturas que você não utiliza, beleza? Um exemplo, cara, você quer... se você está jogando com uma textura aí no seu MCPE E no caso, depois, se você não quer jogar mais com ela, no caso, você esquece de estar apagando ela aqui, beleza? No caso, você pode estar vindo aqui, no caso, armazenamento, né, cara? Você está clicando aqui em multisseleção E no caso, você pode estar selecionando aqui, no caso, o que você quer estar apagando, né? No caso, os addons e as texturas E também alguns mundos, né, cara, que você não utiliza, beleza? E no caso aqui, eu não tenho texturas nem asas, né? Porque no caso, eu já fiz isso aqui, né? Eu apaguei aí Mas no caso, eu tenho 53 mundos, né? Que juntos, no total, dá um tamanho de 408 MB, né, cara? É muita coisa mesmo Mas basicamente, agora, se você quiser, no caso, estar apagando No caso aqui, os seus mundos, né? Tipo, eu não jogo mais em um mundo e tal, mas eu quero apagar Você pode estar clicando aqui em multisseleção, né, cara? E você pode estar escolhendo aqui, no caso, o mundo que você quer estar apagando, beleza? No caso aqui, eu vou estar escolhendo aqui alguns mundos, né, cara? Porque tem vários mundos aqui mesmo Que faz tempo que eu não entro aqui, beleza? Mas é isso aí, né, cara? Eu vou estar apagando aqui alguns mundos, né? Deixa eu ver Eu vou estar apagando aqui, no caso Eu não sei quantos mundos eu selecionei Mas, no caso, eu vou estar apagando aqui, beleza? No caso aqui, eu estou selecionando aqui Esses mais pesadinhos aqui, beleza? É 29 MB, cara, meu Deus O maior mundo aqui, no caso, tem 134 MB, né, cara? Quase 135 MB, no caso De tamanho, né, cara? Então eu vou estar apagando aqui, beleza? Você clica aqui em excluir No caso, são 15 mundos, né, que eu selecionei Então vamos estar clicando aqui em excluir, beleza? E no caso aqui, vai estar excluindo, né, aqui do seu MCP No caso, os mundos, né, que você selecionou, né, cara? Vai estar carregando aqui, beleza, galera? Se estiver dando um pouco de lag, no caso É porque eu estou gravando aqui, beleza? Mas é isso aí, cara No caso aqui, né, já está em 304 MB, né? No caso aqui, tem apenas 38 mundos No caso, né, como eu disse Vocês podem estar fazendo isso daqui, beleza? Apagando seus addons No caso, as texturas e os mundos, né Que vocês não utilizam, né? Nem jogam com eles E no caso, vai estar diminuindo bastante Que o lag aqui do seu MCP, beleza? Então, galera, já vocês que, no caso Estão tendo esse problema, no caso De crachamento, né, e tal Na hora que você vai abrir o MCP, no caso Ele acaba crachando, né, cara? Ele nem passa da tela inicial e tal Aparece o Minecraft P, parou Então, simplesmente fecha do nada aí E, basicamente, né, cara Não abre de jeito nenhum, cara No caso, você pode estar fazendo o seguinte, cara Você pode estar abrindo aqui, no caso O seu gerenciador de arquivos, né? Você pode estar abrindo aqui, no caso Aqui nas suas pastas, beleza? Aqui vai ter várias pastas Aqui, no caso aqui Vai ter todas as pastas do seu dispositivo No caso, né, galera O que é que vocês podem estar fazendo, cara? No caso, vocês podem, no caso Estar pagando aqui a pasta games, né, cara? Exatamente Vocês podem estar fazendo isso daqui Mas, no caso, antes, né Se você, no caso Não quiser perder nenhum mundo Textura ou addon No caso, você pode estar fazendo um backup, né, cara? Mas, Gabriel Como assim, cara? Fazer um backup? Então, galera Você seleciona aqui, no caso Tipo, os addons As texturas dos mundos, né? Que você, no caso Não quer que sejam excluídos Vocês movem pra uma pasta aí Qualquer, beleza, cara? E vocês podem apagar aí a pasta games E depois é só, no caso Você tá abrindo o seu Minecraft Que vai estar carregando Todas as pastas em si Aí, quando você vier Na sua gerenciador de arquivos Vai estar aparecendo aqui A pasta Minecraft Worlds R Suspects No caso, é a pasta Behavioral Pass Que é a pasta aí dos As coisas do MCP, né Dos mundos Dos addons E também das texturas aí, beleza? Então, no caso Você tá movendo de volta aqui Pra, no caso Usar arquivos Pra suas respectivas pastas Ou seja O mundo pra pasta Minecraft Worlds No caso, é os addons Pra pasta aí No caso, é Pra pasta Behavioral Pass Né, cara? E no caso É as texturas Pra pasta Resource e Packs, beleza? Então, galera Basicamente, velho No caso aqui Eu vou estar fazendo Um backup bem rápido, beleza? Eu vou estar pegando aqui No caso Só os mundos mesmo Que eu não quero estar perdendo, beleza? No caso aqui Eu vou estar movendo aqui Pra pasta Video, beleza? Cara, eu vou estar movendo ela pra cá No caso, os mundos Eu vou estar movendo tudo pra cá, beleza? Beleza? Movido com sucesso E no caso agora, né, galera Não vai ter mais nenhum mundo aqui, beleza? Porque no caso Eu já É no caso aqui Eu movi pra pasta Video, beleza? Os mundos lá Então agora Eu posso apagar aqui Tranquilamente Que é a pasta Games, né, cara? No caso aqui Eu não vou estar fazendo isso, beleza? Porque no caso, né Eu já fiz isso ontem, né, cara? Eu nem sei pra quem No caso Eu fiz o backup dos mundos, né, cara? Desculpa aí, né, galera? Mas é isso aí Então vocês podem estar apagando aqui A pasta Games, né? Sem nenhum problema E o que você faz depois, cara? O que é que você tem que fazer depois? No caso Não basta simplesmente Você apagar a pasta Games, né, cara? Você precisa reiniciar O seu dispositivo Pra que no caso Na memória cache do Minecraft, beleza? Seja apagada Aqui, beleza? Porque no caso Pra quem não sabe A memória cache é tipo Tipo assim, cara Você tá utilizando um aplicativo E basicamente Você fecha ele, né, cara? Aí no caso Vai ficar armazenado Uma memória cache Que no caso São dados temporários, beleza? Aí do aplicativo E no caso Pra você estar No caso apagando Você pode ir nas suas configurações Ou apagar lá manualmente, né, cara? Então você pode Tá fazendo isso Reiniciando O seu dispositivo Android, beleza? Então a recomendada É que depois Você ter apagado a pasta Games Você reinicia O seu dispositivo Android E no caso Abra o MCP novamente, né? Que no caso Vai estar funcionando, né, cara? Ou então Você pode estar apagando A memória cache manualmente, beleza? Que no caso Você pode estar acessando Aqui as suas configurações, beleza? Você pode estar vindo aqui No caso Nas suas configurações, né, galera? Olha que da hora Aqui no caso Basicamente As minhas configurações, né, cara? Utilizando aqui Um temazinho bem da hora É, então Basicamente O que a gente faz, cara? A gente fica em aplicativos, beleza? No caso Vai depender do seu dispositivo No meu caso Aqui é Samsung Então Você vê aí a forma De estar acessando aqui A parte dos aplicativos, beleza? Aí no caso, né, galera? Vocês vêm aqui em aplicativos, beleza? Aí no caso Você vai estar procurando aqui O seu Minecraft, né, cara? Deixa eu estar vindo aqui Bem rapidão, cara Beleza? Vamos estar procurando aqui No caso Minecraft Minecraft, beleza? Achei aqui Minecraft, beleza? Você pode estar clicando aqui No nosso jogo, né? O Minecraft aqui No caso Você pode estar acessando aqui No caso A parte de armazenamento, beleza? E no caso Vai ter aqui Algumas opções, né? No caso A opção de limpar dados Limpar cache E alterar aqui No caso Armazenamento, né? No caso Se você tiver cartão de memória Você pode estar No caso Aqui alterando No caso O salvamento do aplicativo Para o cartão de memória, né, galera? Vocês que escolhem aqui, beleza? Então no caso Você pode estar vindo aqui Apagando a memória cache Aqui Manualmente, né, cara? Aqui no caso Vai estar resolvendo o mesmo problema Você pode estar fazendo isso aqui Reiniciando os seus dispositivos Ou então Está vindo nas configurações E no caso Está apagando manualmente Aí, beleza, galera? Então no caso Isso aqui é uma forma De você estar No caso Diminuindo bastante o lag E basicamente É para estar diminuindo Os crachamentos Aqui no seu jogo Beleza, cara? E no caso Eu vou estar abrindo aqui O meu minecrash Mas antes Eu tenho que mover No caso aqui A parte dos mundos Para cá de novo Não sei para que Eu fui mover Para a parte de vídeos No caso Não sei para que Eu fui fazer O backup dos mundos Mas é isso aí, né, cara? Vou estar fazendo O backup dos mundos Ou vou estar movendo aqui No caso A parte dos mundos Para a parte de games Novamente E vou estar abrindo aqui O MCPE, né, beleza, galera? Para no caso Aqui está mostrando Para vocês Como no caso Estará funcionando De boas, beleza? Então agora Já está carregando aqui Tudo certinho Com o minecrash, beleza? Já estou entrando Aqui no caso Vocês poderão ver Aqui no caso Não dará nenhum problema Aqui no caso Porque no caso Eu apaguei a memória Cache, né Como eu disse aqui Para vocês Aí, beleza? E no caso Aqui abriu de boas, né, galera? Vocês podem perceber Aqui no caso Que nos meus mundos Já estão aqui, beleza? No caso Eu movi Todas as... No caso Aqui todos os mundos Que estavam na parte Do Minecraft World De volta Para a parte De games, beleza? E no caso Aqui estão todos Os meus mundos, né, cara? Então, galera Essas foram aqui Algumas dicas No caso Você está Corrigindo aqui Os crachamentos Do seu MCPE Também está Diminuindo aqui O lag, beleza? E basicamente Eu espero que essas dicas Sejam úteis Aqui para vocês, né, cara? Se você teve alguma dúvida Sobre alguma coisa Que eu explique aqui No vídeo e tal Deixe aí nos comentários, né? Ou então Se também não funcionar Agora isso daqui Deixe aí nos comentários também Que eu posso estar ajudando Vocês aí de boas, beleza? Então, galera Se esse vídeo te ajudou, né? Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante, beleza? Se você é novo no canal, né, cara? Chegou agora E gostou do nosso conteúdo Se inscreva E ativa o sininho Para não estar perdendo Nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Mas é isso aí, galera Obrigado pela sua visualização E pela audiência E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo